Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre produtos que me surpreenderam. Eu comecei a testar, que eu não tava dando lá muito crédito, mas acabaram roubando meu coração. Então eu vou falar bem rapidinho sobre cada um deles. Temos dois itens de cada categoria. Cabelo, cuidados com a pele e maquiagem. Então vamos lá, gente. Tá tudo aqui no meu colo. Eu vou pegando aleatoriamente e explicando pra vocês por que esses produtos me surpreenderam. Lembrando que é uma surpresa positiva, tá? Então são produtos que eu recomendo e que eu tô gostando muito de incluir aí na minha rotina. Pegar aleatoriamente. E aí vamos começar com esse daqui. Essa é a água micelar da Simple. E eu sou chata com água micelar, gente. Sou muito chata. Recentemente saiu aqui no canal, né, um vídeo com a minha rotina de cuidados com a pele atualizada. Mas se você chegou de paraquedas nesse vídeo, prazer, eu sou a Gabi. Brincando. Eu tenho pele seca e minha pele também tem um pouco de sensibilidade. Então eu realmente sou chata com o que eu aplico no meu rosto. E eu já testei algumas águas micelárias que não foram tão legais assim na minha experiência. Que acabaram me trazendo algum tipo de ardência. Enfim, não foram bacanas. E aí quando eu vi esse produto custando tão barato, se eu não me engano eu paguei 19 reais nele no mercado. Eu... Sabe quando você compra pra testar, mas fica meio pé atrás? Eu já tava quase que convencida de que ele não ia ser tão bom assim pra minha pele. Mas ele funcionou super bem pra minha pele. Eu sinto que ele higieniza bem direitinho a pele. Eu não uso só ele como demaquilante, né. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no vídeo recente de cuidados com a pele atualizados. Mas pro que eu preciso dele na minha rotina, eu sinto que ele me atende muito bem. E não sensibilizou minha pele, não deixou nenhum tipo de ardência, toque de ressecamento, nada. Então é um produto que eu pretendo continuar usando. Porque ele é bem mais acessível do que o que eu geralmente uso. E eu achei que teve um bom desempenho e tem um excelente custo-benefício. Então me surpreendeu muito positivamente. O próximo produto... Não é tão baratinho assim. Esse produto aqui é uma máscara, né, de cabelo. Dessa marca que é a Nexus. Ela se chama Oil Infinite. E é uma máscara um tanto quanto cara. É uma marca que eu não tenho lá muita intimidade. Nunca usei com muita frequência os produtos. Mas eu tenho usado shampoo e condicionador. E também peguei essa máscara pra testar. E me encantei. Ela é uma máscara que eu sinto realmente um resultado de tratamento de salão em casa. Ela derrete o cabelo de uma forma impressionante. O cabelo fica muito brilhoso. Muito macio ao toque. Eu usei hoje ela na lavagem. Porque o cabelo ainda não secou completamente. Mas eu realmente sinto que ela é uma máscara poderosa, sabe? Que faz quase que um tratamento de choque no seu cabelo. E mesmo deixando um pouquinho o tempo. Porque geralmente eu uso no banho mesmo. Durante dois, três, quatro minutinhos no máximo. E me surpreendeu muito. Às vezes eu sinto que eu sou um pouco resistente pra esses produtos de marcas. Não muito voltadas pra cabelos facheados, né? Que é o caso do meu cabelo. Então eu falo assim. Ai, de repente uma máscara meio cara. Mas que não vai ter um desempenho tão incrível assim. Que a lista de ingredientes não vai ser tão fantástica assim. Então eu tava, sabe? Tipo, vamos ver se essa máscara de mais de 100 reais vai ser maravilhosa. E ela foi maravilhosa. Então foi nesse sentido que ela me surpreendeu. Em termos de composição. Ela tem babassu, óleo de amarula. E ela também tem elastina, né? A elastina concentrada aqui na máscara. Então eu achei ela muito incrível. Muito, muito incrível. E eu vou gravar um vídeo sobre produtos caros. Contando minha experiência com alguns produtos caros pra cabelo. Como, por exemplo, essa máscara e alguns outros. Se vocês quiserem esse vídeo, comentem aqui embaixo. Que eu acelero um pouquinho aí esse processo de gravação. E trago antes pra vocês. Bom, próximo produto. Também tá aí na vibe dos carinhos. Mas é esse daqui, gente. Esse é um primer da linha Oazo, da Shiseido. Shiseido, como quiserem falar. E ele é um primer que promete redução de poros. E deixar a pele mate. Como eu tenho pele seca. Nunca me interessei por primers nessa pegada. Porém, eu tenho muitas linhas de expressão aqui na testa. E esse primer tem um poder de amenizar a aparência dessas ruguinhas. Que é bem impressionante. Então o que eu tenho feito geralmente é. Eu pego um pouquinho dele. Aplico bem nessa região aqui. Aplico um pouquinho também aqui no nariz. E nessa parte que geralmente os poros ficam um pouquinho mais gelatados. E depois eu venho com outro primer. Um primer de efeito mais iluminador. E aplico no restante do rosto. E tenho gostado muito mesmo. Se você tem esse problema com poros gelatados. Ou até mesmo quer apagar um pouquinho, né? As rugas de expressão. Pode experimentar. Porque eu acho que você vai curtir. O próximo item que temos aqui. Esse tem um bom custo-benefício. Eu paguei R$49,00 nele. E eu acho que ele vai durar bastante. É um hidratante facial. Eu também mostrei ele no vídeo, né? De rotina atualizada. Ele é dessa marca CeraV. E é um produto que me surpreendeu muito também. Eu tava achando que ele ia ser um hidratante bacana. Mas não que ele fosse roubar meu coração da forma que ele roubou. Antes dele eu tava usando um creme asiático. Um creme coreano. Que era bem potente. Que deixava a minha pele maravilhosa. Tanto em termos de hidratação, né? Quanto gostosa ao toque. E eu tenho sentido bem parecido com esse produto. Sendo que ele acabou sendo bem mais acessível. Porque ele tava vendo qualquer farmácia aqui no Brasil. Ele custou R$50,00. Então me surpreendeu muito positivamente. E se você tem pele seca, pode testar esse daqui. Que é o CeraV. Eu acho também que ele vai funcionar muito bem em peles normais. E até em peles oleosas agora no inverno. Se você for usar ele antes de dormir. Imagino que você vai curtir. Não vai ter muito problema com ele. Temos mais um item de maquiagem aqui. Esse aqui, gente... Nossa, me surpreendeu muito. É a paleta Twelve Shades da Mariana Saad para a Oceane. Já contei um pouquinho sobre ela. Principalmente lá no Instagram. É uma paleta de sombras que vem assim, ó. São 12 cores. E apesar dela ser bem colorida. Eu quis investir nessa paleta. Justamente porque aqui ela me traz um pouco mais de possibilidades. Eu antigamente ficava muito presa a maquiagens muito neutras. E aí quando essa paleta chegou pra mim. Eu fiquei tão impressionada com a qualidade dela. Que eu me empolguei muito e comecei a fazer sombras mais coloridas. Então eu usei esse rosinha. Eu usei bastante esse dourado. Ela tem sombras muito diferentes. Mas também tem tons que eu consigo usar com tranquilidade no meu dia a dia. Como esse marrom. Esse tonzinho de rosa. Então ela tem uma pigmentação maravilhosa. Todas essas sombras gliterinadas. Elas tem uma textura que é quase cremosa. Uma textura muito diferente. Eu sinto que a duração delas na pálpebra também é muito boa. E eu acredito que é uma paleta bem complementar, sabe? Se você já tem aí várias sombrinhas neutras. Mas quer investir em uma coisa que vai te proporcionar looks um pouco mais diferentes. Que era o meu caso. Ela vale muito, muito, muito a pena. Muito a pena mesmo. Eu paguei R$66,00 nela. Então eu também achei que foi um ótimo custo-benefício. E me surpreendeu. Porque eu não imaginava. Primeiro. Que a qualidade das sombras ia ser tão boa. E segundo. Que eu conseguiria usar tanto. Que eu conseguiria fazer tantas maquiagens diferentes. Mas ainda ali dentro do que eu sou. Do que eu consigo usar até no meu dia a dia. Então me surpreendeu muito. E pra mim ela valeu muito a pena. Recomendo também de olhos fechados. Pra sinalizar esse vídeo. Eu vou falar de um produto. Que eu quero trazer resenha da linha completa pra vocês. É uma marca que eu nunca usei. Que se chama Ana Zoe. E ela também. Vocês lembram da resenha que eu fiz recentemente. Dos produtos Paula Breder? Essa marca é bem parecida com a Paula Breder. Também é uma marca que é de fitocosméticos. De cosmética natural. Eu ganhei os presentes da Zene. Que é a minha cabeleireira. Pra experimentar. E esse daqui é o shampoo Biopool. Ele é um shampoo liberado. Pra rotinas. Pra rotina de low pool. Não tem sulfato na sua composição. E eu tô bem surpresa com ele. Eu achei o desempenho dele no meu cabelo maravilhoso. Não quero me alongar muito. Porque como eu já disse. Vai ter resenha completa. Mas eu achei assim. Que era uma limpeza com shampoo sem sulfato. Que parecia um co-wash. Porque o cabelo fica muito gostoso. Muito gostoso. Na composição ele tem quinoa jaburandi. Juá. Rícino. E capim limão. E aguardem. Aguardem. Porque eu vou trazer mais informações sobre esse produto. Mas já de cara falo que me surpreendeu muito. Eu fiquei realmente apaixonada. Pelo desempenho desse produto no meu cabelo. E principalmente no meu couro cabeludo. Que é o mais importante aí. Que a gente tá falando de higienização. Bom gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Seis produtos que me surpreenderam muito positivamente. Que por um motivo ou por outro. Eu não tava apostando tanto assim neles. Mas eles acabaram roubando o meu coração. Tudo que você quiser resenha. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou preparando pra vocês. Lembrando que além das resenhas que eu faço aqui no YouTube. Que geralmente são de produtos de cabelo. Lá no Instagram a gente tem resenha toda semana nos stories. E eu deixo salvo nos destaques. Então se você ainda não me segue por lá. É Gabi Vasconcelos V. E o perfil fica sempre aqui embaixo no box de informações. Tá bom? No mais. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.